Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Aqui estamos, né, fazendo a sequência do cofre das sobrinhas, dos bastidores, né, do cofre das sobrinhas. E agora, a gente está naquela fase, salve-se quem puder. Encerraram, né, os quatro vídeos obrigatórios, né, a Bia deixou. Eu vou arrumando assim, gente, vocês vão ficar entediados, tá? A Bia permitiu, né, que fosse colocado aí um quilo de material, certo? É, de sobrinhas também, pra gente tá finalizando as peças, que muitas coisas ficaram sem poder terminar, né? Então, hoje eu vim mostrar pra vocês tudo que eu tenho e tudo que vai ter que sair daqui desse monte de coisinha, tá, gente? Os barbantes para agregar são, né, sobrinhas de no máximo 150 gramas. Igual a gente veio colocando aquelas sobrinhas extras, então, não pode ser sobrona não, é sobrinha mesmo. Até 150 gramas pra gente tá dando sequência, né, nas produções, ó. Aqui virou uma mistureba, porque eu já pesei a quantidade que tenho aqui, o que eu tenho que fazer, tá? Tem sobrinhas bem chiquitinhas, né, aquele pacotinho, ó, uns até mexer daquelas sobrinhas bem mínimas mesmo, ó. Esse aqui, por exemplo, né? Então, tem muita coisinha aqui. Duas coisas que eu fiz, tá, gente, que eu vou explicar pra vocês aqui agora. Deixa eu só colocar isso aqui pra cá. É, duas coisas que eu já começo o meu vídeo iniciado. É isso daqui, ó. Aquelas sobrinhas de verde, tá? Ainda tem uma bolinha e mais, acho que umas duas aqui ainda, ó. Eu fiz esses miolinhos aqui. Porque eu tenho que fazer uma almofada toda colorida, né? E aí, eu peguei mais ou menos as cores lá que a cliente falou, né, e falei, não, vou fazer os miolinhos todos de verde. Eu ia fazer de preto, gente, mas ela escolheu umas cores, assim, bem alegres. Então, eu vou evitar de colocar cor escura na peça, tá? Então, eu fiz aqui uma quantidade de miolinho que eu creio que vai dar o tamanho que ela precisa. Eu fiz isso aqui ontem. Deixa eu até pegar aqui o celular pra mostrar pra vocês certinho o que dia que é, pra vocês verem a atualização aqui, ó. Deixa eu limpar essas coisas aqui desse celular. Cadê, gente? Nem quer abrir aqui. Vamos ver. Eu fechei o celular e não limpei as coisas, ó. 2 e 31 do dia 29, né? Que é um dia após o vídeo liberado lá do cofre. Então, aqui na minha quinta-feira, né, já quero começar a minha produção. Ontem à tarde, eu fiz isso daqui. Está aqui separadinho. E também, gente, fiz aqui, ó, essa base aqui. Porque o que eu quero tirar desses sobrinhas aqui são adiantamento das minhas produções. Então, como eu não tinha verde, eu vim aqui, ó, e passei esse azul forte, né? E ficou bonito. Eu gostei, assim, bastante. Esse square aqui, gente, com os oito pontinhos em relevo, é uma amigona linda que mandou a foto pra mim, tá? Inclusive, a Nanda vai gravar. Eu só não sei se a Nanda vai por o nome dessa inscrita. Então, por enquanto, eu vou deixar meio assim. Mas a inscrita vai saber certinho que saiu da cabecinha dela isso daqui. Porque até hoje eu não tinha visto assim, né, o relevo nos oito pontinhos aqui da base. Olha como que fica atrás. Fica bem fofinho. Aí, como eu não tinha, né, a cor verde pra tá passando, aqueles ali, eu creio, né, que não ia dar pra passar nos dois. Eu não tinha essa conta ainda. Eu peguei o miolinho que tava pronto, peguei o azulzinho aqui, ó, e fiz esse relevo em azul. Por quê? Porque eu quero, queria ver, né, quanto que eu ia gastar pra fazer a união de base. Porque em cru, né, eu já não tenho mais. E nas cores, assim, gente, fica bem bonito também. Então, aqui agora, eu sei quanto que eu vou gastar certinho. Já deixei anotado no grupo de eu com eu mesma. E já tá ali bem certinho, já, pra anotadinho quanto que eu gastei pra fazer a união. Que é assim, essa aqui é a base alongada, né? Daí, quanto que eu gastei dessa e dessa. E quanto que eu gastei pra passar as três. Então, uma das coisas que eu quero estar fazendo é pesar aqui as minhas sobras. Eu preciso, gente, se eu não me engano, de cinquenta e... Cinquenta e sete gramas. Mas esse barbante aqui, ele tá bem grosso. Então, né, não precisa de tudo isso. Mas vamos começar a separar, assim, por esses tamanhos. Ó, o bordô ainda sobrou um tantinho bom, né? Eu vou colocar aqui essas duas bolinhas. Ó, deu quarenta e dois. Eu preciso de mais uma aqui. Ó. Cinquenta e sete, ó, bem certinho. Talvez falte um pedacinho? Talvez falte, mas a gente coloca de outra tonalidade. Então, essa minha amiga aqui, ó. Essa minha baciona, como eu costumo dizer. Deixa eu colocar do lado de cá, senão ela vai... Vai ficar escura, eu acho. Acho que não, ó. Então, aqui, gente, eu sei que vai dar pra eu fazer uma união dessa daqui. Eu pego elas e coloco nessa daqui. Tá, então, eu vou tá fazendo isso nesse vídeo aqui. Vai ficar um vídeo, assim, meio longo pra vocês aqui. A introdução do vídeo. Mas depois eu já vou vir, né, com as pecinhas prontas. Então, eu vou mexer em todos os pacotinhos e vou ver, tá? Aí, o que que acontece? Essas almofadinhas aqui, ó, tem umas cores, assim, bem coloridas, né? Que são, tipo, é, acho que é laranja, amarelo, acho que verde escuro, tá? Então, eu vou ouvir novamente o áudio da cliente. E vou separar as sobras maiores pra pôr aqui. E as menores eu vou deixar, vou fazer primeiro as carreiras aqui, ó. Dessa, é, dessas almofadinhas aqui. Desse, desse miolinho aqui, ó. Até sobrou um tiquinho de fio, ó. Então, as bolinhas, eu vou separar as maiores. Vou fazer com as menores as carreiras da almofada, porque assim, ela é toda colorida. Ela não tem que ter na segunda carreira só amarelo, não. É várias cores que ela escolheu. E aí, então, depois que eu separar as cores grandes, eu passo as carreiras aqui, nessa... Nesses miolinhos. E depois, o que sobrar, gente, vai vir a florzinha, tá? Vai vir a florzinha, base de florzinha, base de tendências, né? E aí, depois, eu vou ver para agregar os barbantes. Eu já escolhi, tá? O que eu quero tá agregando. Eu quero agregar verde, porque aqui, ó, já tem peças crochetadas. E ficaram, gente, várias bases assim, ó. Sem passar, porque eu não tinha o verde, né? Não tinha. Nada, nada aqui de verde. Então, eu vou pegar e vou colocar verde aqui. Mas, lembrando que a sobra maior de verde é até 150 gramas. Essa aqui, eu tenho que separar as cores, tá? Porque a cliente, ela falou, né? Que queria um verde não muito escuro, coisa assim. Eu vou ouvir o áudio dela certinho. E vou ver que cor que eu uso. Esse tanto aqui daria para fazer um tapete avulso. Mas, por enquanto, né? Eu creio que eu não vou tá terminando nenhuma peça. Eu vou focar, gente, em fazer, né, a almofadinha. Vou fazer as florzinhas para passar os verdes, tudo bem certinho. E aí, depois, eu vou vir unindo essas bases. Aqui também tem square, ó. Tá? Aqui também, ó, tem squarezinhos pronto. Então, assim, eu quero fazer base. Eu quero adiantar minha vida, porque se eu for ficar pegando... Ai, vermelho, ainda tem um bordosão bem grandão aqui. Essa cor combina, ó. Essa aqui foi a maior sobra que eu ainda tenho, além daqueles verdes ali. E esse daqui. Então, assim, se eu ficar quebrando a cabeça para tentar adiantar as carreiras desse daqui, eu fico perdendo tempo. Então, eu decidi que vou trabalhar desse jeito. E se tem uma coisa, gente, que tá me ajudando muito fazer essas produções com sobras... É organizar a cabeça. É me organizar em relação a isso, sabe? Eu acho que eu nunca participei de alguma hashtag, assim, onde a minha mente tivesse tão aberta para produzir, assim, do jeito que eu estou, né? Então, esse vídeo aqui, eu quero adiantar bastante coisa, mas ele vai ser um vídeo, assim, bem minucioso. Porque, né, tem que fazer uma peça que é encomenda, né? Eu tenho que separar as cores. Vai ficar um vídeo, assim, meio assim, meio lá. Mas, gente, é um vídeo... Deixa eu acender minha luz aqui, peraí. Vai ser um vídeo muito bom para mim. Eu comprei... Aí. Nossa, que diferença, hein? Podia ter aceso a luz no começo. Eu comprei, gente, três caixas organizadoras. Tô puxando a minha lâmpada aqui para frente, dá diferença. Eu comprei três caixas organizadoras. E essas caixas já estão aqui pertinho de mim. Se Deus quiser, vai chegar ainda até amanhã, né? Porque amanhã é sexta. Hoje eu olhei e tava em Cambé. Cambé é pertinho. Eu comprei uma maquininha de cabelo pra... De cabelo, ó. De cortar pelo de cachorro. E ela chegou bem rapidinho. E um dia tava em Cambé e outro dia já entregaram. Olha que diferença que faz a iluminação, né? Mas aqui no Rotina os vídeos são bem caseiros. Cês sabem disso. Então, eu vou colocar o meu celular ali. Vou separar as sobrinhas que vai dar pra tá fazendo esta união aqui. Vou ouvir os áudios pra ver as corzinhas menores. Mas, ó, tenho as minhas amigas bacinhas ali, ó. Que eu vou tá separando tudo certinho, gente. Vou fazer tal coisa? Pego, vou lá pra sala e levo. Mas não é só isso que eu tenho pra fazer. Eu tenho, né? Terminar aquele jogo de passadeira. Eu já fiz hoje de manhã, acho que umas quatro ou cinco carreiras dele. Mas hoje eu fui direto pra limpar a casa. Porque o meu crochê não tava rendendo hoje. Eu falei, então... Bora limpar a casa, lavar roupa, fazer outra coisa, né? E aí, agora eu resolvi que eu ia dar o pontapé inicial aqui nessa produção. Então, é isso, tá, gente? Eu vou, né? Me organizar aqui. Vou deixar vocês vendo aí um pouquinho. Aí, depois eu volto pra mostrar as cores que eu agreguei. Mas eu não vou colocar um quilo todo de uma vez. Porque é loucura. Eu vou fazendo aos poucos, tá? Porque até porque ainda a gente tem três vídeos. E, ó, tem miolinho perdido aqui pro meio. Desse aqui também tem, ó. Então, vamos separar tudo que eu tenho aqui. Eu já pesei. Eu ainda tenho... Pera aí, deixa eu ver. Achei aqui, gente. Eu tenho dois quilos, quatrocentos e sete graminhas aí, né? Vai lá. Umas coisas dá certo, outras não. Para crochetar. Eu não pesei essas aqui que já estão adiantadas, tá bom? Esse aqui vai ficar aqui certinho. Eu até já vou tirar daqui de dentro, ó. As bonitinhas aqui que estão, né? Sem passar verdinho. Os squares, tudo. Pra eu já ir montando de um jeito que fique bem, né? Interessante. E eu tô gostando muito, gente. Pera aí que caiu ali do ladinho. Eu estou gostando muito. Porque, assim... Eu tenho me surpreendido, né? Com as produções, né? Tá ficando bonito. Tô ouvindo, né? Ouvindo. Estou vendo aí, né? Os comentários de vocês falando, né? Que, ai, que linda ficou essa combinação. Então, nem sempre é possível fazer uma peça super linda com as sobras. Porém, né, gente? É... Não tem o errado muito feio, não. O pessoal tá gostando. Então, eu vou separar aqui. Vou deixar vocês um pouquinho vendo aqui. Vou separar aqui. E daqui a pouco, né? Eu volto pra mostrar as cores que eu agreguei. Tá bom? 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 Tchau. 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 Olha gente, mais ou menos eu organizei, eu já até coloquei isso aqui, porque eu não vou mexer com isso, se não eu vou mexer com isso, eu coloquei os verdinhos aqui próximo, essas aqui eu separei que são as cores, tá, que dá pra unir pelo menos, é, várias aqui, ó, esse aqui é um uva, né, mas ó, eu achei mais duas bolinhas nesses pacotinhos assim, que eu tinha guardado bem pequenininho, lembra? Eu acho que quem acompanha os vídeos vai lembrar, e tem uma playlist da hashtag completa do Cofre das Sobrinhas 2024, é, aqui, tá bom, que eu fiz, vou deixar aqui embaixo pra vocês, então essas cores são as que são maiores, e que vai dar pra tá montando união desse jeitinho aqui, tá bom? Aqui, ó, ficou bem misturado, mas eu separei mais ou menos por tonalidade, ainda não ouvi, ó, o marronzinho aqui, oi amor? É, leva lá pra ele ver, meu sobrinho tá aqui em casa hoje, o Lucas, ó, usa azul parecido pra ficar um pouquinho mais fácil, né, teve um, gente, ficou tudo misturado, não tem problema, esses aqui mesmo, ó, eu vou colocar aqui, né, e aqui vai ser o salve-se quem puder, eles vão ficar tudo por aqui, ó, vou deixar eles aqui, que pelo menos ficou separadinho. Separei aqui os tons de cru, vai que eu resolvi fazer uma margaridinha ali, né, sei lá, florzinha de vermelho, mas acho que nem base de florzinha dá. E esse aqui eu separei porque eu quero fazer miolinho deles, e tem também a questão da almofada lá, só que eu ainda não vi, tá, vou ouvir o áudio de novo pra ver, oi? Então, esse aqui vai ficar aqui, é verdade, esse aqui vai ficar aqui, é, ainda bem que você perguntou pra tia, né, esse vai ficar aqui, esse eu vou usar por último, porque primeiro, gente, meu objetivo, né, passar a almofadinha, o que que foi? Esse aqui eu vou usar só quando eu fizer a almofada, as bases, passar verde, daí eu venho unindo, então, até vou deixar mais ou menos assim, e esse aqui, né, ainda vou passar verde algumas carreiras assim, porque tem bastante basezinha aqui, não vou mexer, deixar ali na espera, tá? Então, ó, organizado fica muito mais fácil da gente tá trabalhando, né? E aí, o que eu for fazendo, eu tenho minha outra amiga aqui, ó, que eu vou enchendo ela, tá, gente? Ai, agora vai cair a bacia ali. Então, é isso, eu vou pegar ali agora as cores que eu vou agregar já pra vocês verem, tá, que vai ser dois tons de verde, tá bom? E um pouco de barbante neutro pra eu fazer, quem sabe, a união das bases. Se não der tempo de eu usar a sobrinha, a gente fica aí pro segundo vídeo extra, né? Mas, pelo menos, eu já quero deixar tudo certinho pra vocês no começo, pra não ficar aquele vídeo tão cansativo, e aí, depois, eu venho só mais, né, mostrando pra vocês o que foi que eu consegui fazer. Tem vez que rende, tem vez que é de ré que vai, né? Então, eu vou pegar aqui as sobrinhas, daí eu já mostro só pra vocês. Gente, tomando o meu chá da manhã, aqui com a Erika Fernanda, né? Ela tá falando ali sobre que precisaria de um milagre, né? Pro vídeo sair aí na hora certa, na noite, né? Ai, gente, tem dia que a gente tem que fazer, é milagre realmente pra sair vídeo, viu? Ela tá comentando um pouquinho ali sobre se distrair com algumas coisas, né? E realmente é muito fácil da gente se distrair ali no trabalho, né? Ó, vim mostrar pra vocês o que eu estou fazendo agora pela manhã, né? Hoje, sexta-feira. Acordei aí... Ai, perdão. O de sempre, né? Até seis horas, tomando aqui um chá, porque eu esqueci de comprar café ontem, gente, vocês acreditam? Aí, olha como que tá ficando lindo, gente, isso aqui. Ai, tô apaixonada. Eu achei que ia dar trabalho, sabe, pra fazer, mas eu tô bem animada pra terminar esse aqui. Ó, como é toda colorida, eu fiz duas de cada, porque são duas almofadas, né, ó. Usei salmão, laranja, o laranja não é igual. Duas amarelas, duas verde. Ai, deixa eu apanhar pra cá, que eu não vou conseguir virar o braço pra lá. Duas lilás, duas rosas, fiz aqui um pouquinho de azul turquesa, verde, é um limão esse aqui, ele é... Não é neon, não, gente, mas é um verde, assim, bem intenso mesmo. E um azulzinho, ó. Aí, eu trouxe essa bacia pra cá, eu não ia trazer, mas, gente, eu quero, eu me empolguei e eu quero terminar aqui, ó, essas... Na verdade, eu não vou terminar, né, eu vou fazer até três carreiras e vou deixar pra fazer a união fora do cofre, né, porque eu não tenho barbante suficiente e não adianta agregar, assim, que eu não sei nem quanto que vai gastar, né. Então, eu quero adiantar usar essas sobrinhas mínimas. E como eu ia fazer só até a segunda carreira, que talvez não desse pra fazer essa, eu falei, não, eu vou pegar as outras sobrinhas, né, pra eu intercalar, porque, ó, eu usei um tipo de azul aqui, né, agora, na terceira carreira, eu usei outro tipo de azul, e assim, eu vou fazer assim, aqui, ó, tá? A cor que estiver escura, que nem tem aqui, deixa eu ver se não vai ficar muito escuro, aquele... Aquele telha, então, eu vou intercalando aqui, né, as cores, pelo menos eu já deixo pronto, já coloco num pacotinho, né, e aí vou ter que usar essas cores aqui, gente, pra intercalar, porque essas aqui, ó, elas são pequenininhas, né, Então, o que eu for fazer, eu vou tentar colocar nas duas almofadinhas, né, então, não posso ficar brincando muito, ó, aqui tá aqueles montes de bolinha, ó, o lilás, tem um ruxinho aqui, tá vendo? Então, eu peguei aquela lá por causa disso, e, ó, eu já fiz até a base ontem, gente. Ai, ai, tô empolgada. Ó, a noite, ontem, hoje de manhã eu passei essa aqui, ó, tá? Mas, da sobrinha que eu fiz aqui, essa, eu fiz esse miolinho, daí eu passei uma cor cru, eu não tenho mais branco de pena, eu até esqueci de agregar, vamos ver se sai muito miolinho? No próximo eu coloco, né, é, uma cor clarinha assim, ó, mas eu coloquei cru, e fica bem lindinho, gente, olha. E aí fiz duas, né, porque eu tô montando os pares, e olha essa aqui, que fofura. Ficou bem bonitinho. Então, eu já me empolguei, já tô fazendo, e aí, então, eu tô fazendo as almofadas, aí vai sobrando, eu vou fazendo miolinho, eu vou vendo que cor que não dá pra usar ele mais, e vou brincando aqui, né, um pouquinho com as cores, e aí, gente, tá tudo assim, ó, tomei conta do meu sofá e do sofá do marido. Só que agora, né, de manhã, o meu esposo, ele dorme um pouquinho, então, eu terminando de fazer essa partezinha das almofadas, daí vai ficar bem fácil, porque depois é só square, aí talvez, né, essas corzinhas que eu tirei daqui, não dê pra fazer o, como eu posso falar, fazer as emendas que eu tinha me proposto a fazer, mas não tem problema. Vira base, vira base de florzinha, né, não tem problema. E aí, mas eu tô gostando tanto dessas coisinhas aqui, ficou tão fofinho. Isso aqui ficou parecendo um limãozinho, né? Então, é isso, a gente começou aqui a minha sexta-feira, eu não vou fazer o dia todo o cofre, tá? Só quero organizar essa parte aqui, pra eu desocupar o sofá ali, né? E também quero voltar pra encomenda, tá bom? Vou fazer isso aqui de manhã e de noite, de manhã e de noite. Mas quero ver se eu venho pelo menos uma vez no dia, de manhã e à tarde, atualizar vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco. Olha, gente, como tá o meu sofá. Sofá da morena. Ai, ai, sofá já é meu mesmo, né? É que tem uma hashtag, meninas, que chama o sofá da morena, né? E é bem interessante o contexto, né? Sofazinho da crocheteira. Deixa eu falar uma coisa pra vocês agora, ó. São 8h56, dia 30, né, sexta. E, ó, eu consegui terminar aqui os squarezinhos. E, como eu falo pra vocês, aqui na sala, a hora que o sol sai, parece as coisas meio marrom, por conta do... Da cortina ali, né, ó. Então, consegui fazer meio parecido, né? Não tinha, assim, essa necessidade, porque ela é toda colorida. Mas, assim, ia ficar mais fácil a produção. Ia duas almofadas, né? Ia ficar melhor, ó. Ai, ficou tão lindo. Até brinquei com as meninas. Eu quero almofada também. Ficou bem lindo. Depois, lá na luz original, vocês vão ver. Ó, que graça. E, gente, eu agreguei, ó, mais essa bolinha aqui de 60 gramas. Nossa, tá bem feia a cor aí. De 60 gramas aqui, ó, pra fazer essas duas aqui. Porque no áudio, né, da cliente, ela fala que ela quer laranja, né? A única cor que ela falou que eu não coloquei aqui foi o preto. Aí, vamos ver se na hora de unir, né, se ela deixa unir com o preto. Aí, fica bem mais fácil, né, de tá fazendo. Porque eu achei que o preto ia roubar muita cor. Lá na almofada que ela mandou a foto, não tem o preto, gente. Não tem. E, é... Eu fui mais à minha intuição, né? A Bia falou, ah, faz do jeito que você achar que fica bom aí e tal. Aí, eu falei, não. Até que, no começo, os miolinhos iam ser de preto. Acho que eu falei pra vocês. Esse aqui é verde musgo, tá? E aí, eu pensei, não, mas vai roubar muito a cena do início. Vamos deixar, talvez, mais pro final. Aí, agora, eu vou guardar, porque esse aqui, eu já finalizei do cofre, né? De manhã... Deixa eu ir arrumando aqui. De manhã, né, eu fiz toda essa parte, né? Acho que... Esta e esta, né? É, acho que é isso mesmo. Não lembro mais direito. Aí, eu vou guardar esse aqui. E vou lá pra tirar a roupa da máquina, né? Porque ela está rebelde de novo. Não quer mais centrifugar. Ai, ai, não sei o que eu faço com ela. Mas, aí, eu vou mexer com outras coisas. Meu esposo já acordou. Acordou até bem. Diz que não está doendo a cabeça. Perguntou. Você deu muita gota pra mim, né? E daí... Bom que resolve, né? Não é sempre que a gente fica tomando remédio. E, ó. Então, isso aqui vai, né? Pra cá também, ó. Nessas peças aqui. Que tem pra passar verde ainda mais. Mas, a minha prioridade, como eu falei pra vocês, né? São essas sobrinhas bem mínimas aqui, ó. Provavelmente, essa daqui e o tiquito que eu tenho ali do preto vai virar tudo miolinho, tá, gente? E essas outras aqui vai virar squarzinhos assim, né? Pra eu já estar montando as basezinhas separadas. Então, bora continuar de tarde. Daí, eu venho mostrando pra vocês o que eu fiz aqui até a tarde. Mas, acho que eu vou dar um, como se diz, um pega na minha passadeira. Acho que eu vou dar um pega na minha passadeira pra adiantar um pouquinho ela. Então, só que eu faço até a tarde. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto